Meu, como que é difícil esse negócio de gravar vídeo Eu tava achando, ah, eu sou a soltinha do Snapchat Então vai ser muito tranquilo gravar aqui na frente da câmera É só eu sair falando, nem precisa de roteiro É tranquilo Não é nada tranquilo, é foda falar aqui Eu nem sei se eu tô olhando pro lugar certo aqui na câmera Porque não é uma câmera, eu tô gravando no celular E eu sempre ficava esperando, ah, eu vou começar a gravar vídeo Quando eu tiver uma estrutura melhor, tiver uma câmera Tiver tudo melhor pra poder gravar Só que se eu for esperar tudo ficar perfeito, eu nunca vou começar a gravar Aos poucos a gente vai melhorando aqui qualquer coisa Porque eu tenho tanta coisa pra falar Só no blog, só escrevendo, não tá dando vazão Então eu resolvi mostrar minha carinha linda aqui E aos poucos a gente vai melhorando E os temas vão ser, sim, o que der na minha telha de falar Eu vou falar, vamos abrir a tendinha, vamos abrir a quitanda Vou falar de tudo que der na telha mesmo Eu criei uma hashtag Uma hashtag Dei uma procurada no YouTube, não achei essa hashtag Mas se por acaso alguém já tiver feito alguma coisa parecida, vocês me falem Quando eu era trouxa Então, assim, eu já vou avisando que quem quiser Sintam-se livres pra fazer a hashtag E quem fizer, link aqui que é do canal Fala que é aqui do canal E comenta, coloca o seu vídeo sobre essa hashtag aqui nos comentários, beleza? E o que que é essa hashtag louca quando eu era trouxa? A gente vai aprendendo com a vida, né? Muito mole que a gente deu na nossa vida Agora a gente pensa Meu, como eu era trouxa Nem nunca Pensando nos meus tempos de trouxice E eu vou listar aqui Vou comentar Lorotas que eu caía quando eu era trouxa Isso não quer dizer Em momento algum Que hoje em dia Eu sou a espertona A diferentona Eu listei Uma, duas, três, quatro, cinco, seis trouxices Que me vieram à cabeça assim Quando eu era trouxa Tudo que os outros diziam me afetava Falavam muito do meu dente Me chamavam de tico e teco Que tem os dentinhos de esquilo assim Me chamavam disso Tinha várias coisas que me chamavam Isso me afetava pra caramba A opinião dos outros importava muito, né? Mas hoje em dia Eu me cago mesmo Porque os outros estão falando de mim E realmente, sinceramente Não é aquela coisa assim Ah, eu criei um escudo Eu finjo que as coisas não me atingem Outra trouxice Eu achava que eu poderia mudar as pessoas Isso é muito comum A gente não muda ninguém As pessoas mudam por si só Se quiserem mudar Eu acreditava em foto de revista A gente acreditava Não acreditava Eu acho que ainda tem muita gente Que acredita em foto de internet Tem gente Tem meninas Tem pessoas que ficam infeliz e tristes Porque não conseguem atingir Aquele padrão da revista Quando a gente é mais nova E a gente vê aquele referencial Sem representatividade De outros corpos De outras belezas A gente acha que aquilo só que é beleza E que aquilo existe Muitas vezes é ilusão E eu não acredito mais E espero que vocês também não Que a gente deixe essa trouxice pra trás Eu achava que o segredo da felicidade Era ser magra Porque exatamente as revistas A mídia A TV Todo mundo dizia Que ser magra A sociedade em geral O ideal Que se você for magra Você vai ser bem tratada Que você vai ser valorizada Vai ser respeitada Que você vai conseguir namorar E não é bem assim Não é nada assim E essa trouxice tá muito ligada A outra Quando eu era trouxa Eu fiz dieta Isso mesmo Eu que defendo totalmente Sou anti-dieta Completamente E dieta Quando eu falo Que não é dieta A pessoa que tem alguma doença E precisa restringir a alimentação Não é nada disso Essas dietas Dieta da lua Dieta da proteína Eu nunca deveria ter caído Nessas dietas Eu nunca deveria ter Quando eu vestia o manequim 42 Me achado gorda E ouvido a opinião dos outros E ter ido por pressão dos outros A algum médico Para tomar um remédio Que eu não precisava tomar Para fazer uma dieta Que eu não precisava fazer Essa dieta É que fez desregular Meu organismo completamente E me fez viver A partir dessa dieta Um efeito sanfona Que nunca existiu na minha vida Engorda e emagrece Engorda e emagrece Dieta Toma aquele monte de remédio Passa fome Emagrece Para de tomar o remédio Engorda o dobro E uma coisa que nunca Foi problema na minha vida Passou a ser problema As pessoas me pressionavam As pessoas ao meu redor Família Principalmente família Me pressionava para emagrecer Sendo que eu não era gorda E mesmo que eu fosse gorda Foi uma coisa de quando Eu era trouxa Eu não sou mais A última trouxice Eu me preocupava Com o que os outros pensavam de mim É quando a gente deixa De fazer o que a gente gosta Comer o que a gente quer Viajar para onde a gente quiser Usar o cabelo que a gente quiser A roupa que a gente quiser Porque a gente está preocupada Com o que os outros vão pensar Essa é a maior perda de tempo Que uma pessoa pode praticar Contra a sua própria vida O clichê é certo A vida é muito curta E essa foi uma trouxice Muito, muito grande E se reprimir Reprimir sua criatividade Deixar sua vida mais chata Era isso que eu tinha para dizer Hoje Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Quem gostou Dá um joinha Se inscreve aqui no canal Então vai ter novidade Toda semana Vai ter tema Toda semana E ó Quem quiser Seguir a hashtag E falar das altas aventuras Que vocês aprontavam Quando vocês eram trouxas É só colocar o vídeo Aqui nos comentários Que eu vou lá assistir Vou lá dar um joinha É isso aí Tchau 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 Tchau